Para começar, vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo meia colher de sobremesa de sal eu vou colocar ele aqui nesse canto um pacotinho de fermento biológico de 10 gramas que vou colocar ele nesse outro canto aqui para ele não ter contato diretamente com o sal misture bem os três ingredientes que agora vamos vir com a água gelada já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando que eu quero mandar um abraço especial para você agora vou adicionar a água gelada não tem uma quantidade certa mas é mais ou menos uns 300 ml mas vai aí adicionando aos poucos para não passar do ponto e a água tem que ser gelada quanto mais gelada ela estiver, melhor vai ficar nosso pãozinho por isso eu coloquei até umas pedrinhas de gelo aqui ah, e se você é novo por aqui aproveite para seguir nossa página postamos vídeos novos todos os dias gente, acabei passando um pouco do ponto de água já fiquem atentos aí para não acontecer com vocês vou montar nossa bancada que já está higienizada e chegar ao ponto necessário agora vou acrescentar mais um pouco de farinha para deixar no ponto de sovar já que coloquei água demais é só colocar mais farinha que chegamos no ponto ideal esse é o ponto agora é só sovar você vai sovar até ver que ficou uma massa totalmente homogênea você vai saber se já está bom quando ela chegar nesse ponto aqui agora vamos levar para o refratário e deixar descansar por uma hora gente, olha como ficou nossa massa agora vamos abrir a massa e enrolar nossos pães faça um por um pegue uma quantidade mais ou menos desse tamanho ou de sua preferência abra ele assim e enrole dessa forma nossa massa deu seis pãezinhos e hoje quero mandar um super beijo para Severina Araújo que não deixou de onde está nos acompanhando mas está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas obrigada pelo carinho, Severina faça você também como ela e participe com a gente eu vou colocá-los no papel manteiga mas se você não tiver, basta simplesmente untar a forma agora vou fazer um corte no meio para dar o formato do pão francês e vamos deixar ele descansar por mais meia hora que é o tempo que vamos deixar nosso forno aquecendo a 220 graus se passar uns 30 minutos e olha só como estão ficando nossos pãezinhos agora o mais importante vamos molhá-los com água bem gelada se você não tiver pincel você pode passar com um borrifador também ou até mesmo com um pano e agora vamos levar para o forno por 30 minutos e olha gente, como ficou nossos pãezinhos agora é só deliciar eu fiz aqui um café quentinho humm gente, e não é que ficou bom? eu me surpreendi com esses pãezinhos agora eu mesma vou fazer os pães aqui de casa façam aí na casa de vocês e me falem aqui nos comentários como ficou o pãozinho de vocês então, essa foi nossa receita de hoje que Deus abençoe vocês abençoe a família de vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau